Olha ela bebendo uísque na balada Com a mesa cheia de mala E o coração vazio, tadinha Olha ela rejeitando um por um Até ela mesmo sabe que o seu coração Tem dor, não pertence a mim Tá aí porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora Ela chora, chora Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora Ela chora, chora Mas olha ela bebendo uísque na balada Com a mesa cheia de mala Seu coração vazio, tadinha Olha ela rejeitando um por um Até ela mesmo sabe que o seu coração Tem dor, não pertence a mim Tá aí porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora Ela chora, chora Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora Ela chora, chora Tchau 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 Tchau